O som sai, o coração vai guiar com atenção Os nossos passos na dança da vida No fácil de imaginar, em anjo da força a música faz O corpo balança, o som sai No dia lindo a gente faz, dia lindo No dia lindo a gente faz, dia lindo No dia lindo a gente corre atrás A gente corre atrás e faz o som O som sai, o coração vai guiar Com atenção, os nossos passos Na dança da vida No passo de imaginar, sem uso da força a música faz O corpo balança, o som sai No passo de imaginar, sem uso da força a música faz O corpo balança, o som sai No dia lindo a gente faz, dia lindo No dia lindo a gente faz, dia lindo No dia lindo a gente corre atrás A gente corre atrás e faz o som O dia lindo a gente corre atrás e faz O dia lindo a gente corre atrás e faz O dia lindo a gente corre atrás e faz o dia lindo o dia lindo o dia lindo a gente corre atrás a gente corre atrás e faz o som o dia lindo 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 a gente faz o dia lindo Um dia lindo a gente faz, um dia lindo, amor